Desconfiei dos seus amigos, dos meus, de todos Até pensei, será que eu não tô sendo escroto? E ao mesmo tempo, tem tempo que seu beijo anda meio xoxô Passando é três minutinhos, virar de lado, caindo de sono Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, acho que aceito, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem gol, nem nada Apretei um pouco, se entregou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro Você plantou isso e vai morrer de fome Faz uma máscara e pra gente sona Não teve grito, nem gol, nem nada Apretei um pouco, se entregou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro Você plantou isso e vai morrer de fome Mais uma máscara e pra gente sona Quando eu perguntava, me chamava de doido Quando não falava, ei, vai começar de novo Ela falou, acho que aceito, sem fazer muito esforço Não teve grito, nem gol, nem nada Apretei um pouco, se entregou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro Você plantou isso e vai morrer de fome Faz uma máscara e pra gente Quero ouvir só você, só você, vem Não teve grito, nem gol, nem nada Apretei um pouco, se entregou ligeiro Já sei o dia, a hora, e se não bastasse até o nome do companheiro Você plantou isso e vai morrer de fome Faz uma máscara e pra gente sona 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 Tivemos com todos os problemas Faz uma Esmlaro Soldado Austral Listando Estr campan Esta é a La